Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta segunda-feira, 13 de maio. O nível do Guaíba voltou a passar dos 5 metros na capital gaúcha, onde a Prefeitura pede para que os moradores de áreas de risco deixem suas casas. As enchentes já deixaram 147 mortos em todo o Rio Grande do Sul e existem 127 desaparecidos. Mais de 538 mil gaúchos estão desalojados e passa de 2 milhões e 100 mil o número de pessoas atingidas em 447 municípios do estado. E em Porto Alegre, o bairro Sarandi, na Zona Norte, é um dos mais atingidos. Na Avenida Cis Brasil, na altura do número 7000, a água voltou a subir. Em uma semana, foram muitos resgates nessa área. Agora, o voluntariado está organizando doações em um espaço cedido por uma casa de shows. Catiúcia saiu da comunidade Asa Branca. A casa dela está debaixo d'água. Eu me emociono quando eu falo, porque eu moro ali 35 anos e eu nunca vi do jeito que eu estou vivenciando, sabe? As casas que tu não consegue ver nem o telhado, então assim, é muito doído, dói bastante. Mas, acho que junto a nossa comunidade a gente vai conseguir se reerguer e reconstruir do zero, porque não tem outra palavra a dizer que não sei do zero. Com toda a tristeza, o abatimento não venceu. Ela atuou no resgate de moradores e de bichinhos de estimação. É uma forma que eu encontrei de ocupar a minha cabeça, é vindo para cá e ajudando. Então a gente montou essa equipe, eu e meu esposo a gente se inseriu, a equipe, quando a gente chegou já tinha um pessoal, a gente se inseriu. E desde então a gente está junto nessa, desde domingo a gente chegou aqui. Um gerador garante a luz e a Brigada Militar está fazendo policiamento da região. Além das doações de roupas e calçados, quem precisou sair de casa também tem acesso a água e alimentação. As pessoas estão chegando nas suas casas aqui e estão vendo as suas casas destruídas e estão saindo da casa destruída. Então aqui a gente abraça, bota um cobertor por cima, dá um café quente, a gente troca a roupa delas. E a gente tem uma equipe aqui que tem de apoio, que leva para casa, onde está, no lar onde está. E aqui a gente está precisando das doações muito, de roupas masculinas, cestas básicas, produtos de higiene, produtos de limpeza. Ainda tem muitas pessoas dentro dos prédios lá embaixo que não querem sair. A gente está pedindo para saírem de casa, né? Saiam de casa porque não vai baixar água agora. O voluntário não é Uber, o voluntário não é iFood, por favor. O dique do Arroio Feijó extravasou no último dia 5 e contribui para o alagamento do bairro. Outro local que está em alerta é a Lomba do Sabão, no bairro Agronomia. De acordo com o DEMAI e a Defesa Civil de Porto Alegre, a barragem da Lomba do Sabão apresenta um ponto de extravasamento. E a vazão dessa água pode chegar às residências. Conforme o DEMAI, não há risco de rompimento da barragem. Cerca de 50 famílias vivem nas proximidades e foram orientadas a deixar o local por segurança. Seu Rufino saiu de Canoas e foi para a casa de um familiar. Eles estão preocupados, mas seguem no local. Ontem passou um rapaz aqui que estava monitorando junto com a Defesa Civil e avisou, pediu para que a gente saísse. A gente até passou a noite na casa do meu cunhado, mais para cima lá. Mas o espaço é pouco e aí a gente teve que retornar. A gente está meio que apreensivo. Estamos esperando, pedindo a Deus para que as coisas se normalizem. E voltando a falar do bairro Sarandi, um outro ponto tem sido referência no apoio aos desabrigados na capital. O quilombo dos Machado, mesmo afetado em praticamente todo o seu território, recebe desalojados de outras áreas da cidade. A casa que seu José morava está debaixo d'água. O senhor está dormindo no carro? Dormindo no carro, desde o começo desse enchente aí, perdemos tudo dentro de casa, não temos nada. Não deu tempo de tirar nada de forro assim, coberta, nada, nada, nada. Sua esposa nesse momento está descansando aqui no carro? Estou dormindo aí, não tem para onde sair. Não só ele. Depois de 97% da área do quilombo dos Machados ser alagada pela chuva, líderes da comunidade e dos voluntários estão unidos na batalha pelo acolhimento, sobrevivência e reconstrução. As águas passaram dos 5 metros nas partes mais baixas da terra quilombola. Esse acolhimento que o Estado deveria fazer, na verdade, dentro das comunidades, né? A comunidade mesmo, a gente com a gente e pela gente, está fazendo essas questões. A gente está tentando pedir ajuda para todas as pessoas que podem nos ajudar, né? Ou que não podem, se não puderem trazer uma coberta, um colchão, mas que venham aqui nos ajudar a servir essas pessoas que tanto precisam nessa hora. Porque tem muita gente, muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. A gente também pede um apoio para as pessoas, psicólogos, para as pessoas que tiverem um, para poder escutar, para ter esse momento. Porque vai ser muito duro quando as pessoas começarem a abrir a porta das suas casas. A assistência foi improvisada para o recebimento de donativos e cuidados de saúde. A comunidade tem 265 famílias e 250 crianças. E está recebendo também de mais moradores do bairro e voluntários de outros quilombos. O quilombo dos Machado, ele está sendo uma referência para todo o bairro Sarangir, né? Então, por exemplo, essa cobertura, ela foi reforçada ontem em quatro horas. Esse caminhão de água também foi a comunidade que articulou. Ali tem um container que é justamente para o acondicionamento devido das doações. Uma outra casa ali perto daquela escada está sendo utilizada também para acondicionar as doações. E tem o nosso espaço de saúde coletiva, de um atendimento permanente, de prevenção, aqui também numa outra casa de uma quilombola. Estamos aí se firmando na luta aí para que uma mãe possa sorrir, para que uma criança possa sorrir, né? Se mantendo pelo menos na energia do dia a dia, para que tenha uma comida, para que tenha uma roupa seca, para que voltar, para poder voltar depois para a sua casa. O quilombo dos Machado é um dos oito quilombos certificados como remanescente pela Fundação Cultural Palmares e existe há mais de 65 anos. Para ajudar essa comunidade, todas as informações estão no endereço virtual na tela. E quem paga a tarifa social terá isenção de seis meses na conta de água de Porto Alegre. Para os demais moradores, a isenção será de dois meses. O anúncio foi feito hoje em coletiva de imprensa pela direção do Departamento Municipal de Água e Esgotos da capital. A direção do DEMAI também garantiu que o sistema de contenção da capital está preparado, mesmo com a possibilidade do nível do Guaíba chegar a 5,50 metros nos próximos dias. Nós não teremos mais grandes tragédias frente ao que já temos. Teremos, assim, a retomada dos níveis, onde a água já atingiu pontos mais altos, pontos mais próximos ao lago Guaíba. Isso deve retomar, sim. Mas, onde ela ainda não tinha atingido, até o próprio Germano mostrou, que há uma pequena faixa vermelha, um pequeno avanço das aulas quanto a isso. E, claro que, prefeito, hoje nós já estamos, já temos alguns avanços, já temos melhorias, já temos ações feitas para que isso se minimize. Então, nós chegamos ao mínimo de quatro casas de bombas em operação. Hoje estamos com sete e, nesse momento, trabalhamos em mais três. Há uma previsão de, até amanhã, mais tardar, quarta-feira, nós reestabelecermos em mais três casas de bombas. Já com toda uma proteção por pedras, por terra, enfim, já estamos conseguindo acessar algumas casas de máquinas para começar a trabalhar nos motores. E isso, pela contenção reforçada que se fez, muito provavelmente essa contenção deve segurar. Claro, nós não podemos garantir 100%, mas essa contenção deve segurar, sim. E hoje a nossa reportagem foi conferir o funcionamento do maior centro de triagem de doações de Porto Alegre. 20 cestas básicas, fraldas e produtos de higiene com destino à Instituição Cultural Afro-Sul Odomodê. Quem leva é o Rafael, que usa o próprio carro para distribuir doações a quem precisa. Todo mundo ajudando da forma que pode, é ente público, é ente privado, todo mundo escolhendo a melhor forma de poder ajudar. E eu me sinto confortável ajudando dessa forma que eu acho que cada um se adapta em algum ponto. É importante que lá no final todo mundo vai sair bem. Esse é o centro de triagem montado no Clube Farrapos, local que recebe a todo momento doações que abastecem mais de 700 instituições cadastradas. Por aqui chegam doações do Brasil inteiro. Esse caminhão trouxe roupas, alimentos e água de São Paulo. E os voluntários não param nesse trabalho de descarregar, organizar, separar. É muito gratificante a gente que está aqui no ponto, chegar a caminhões de São Paulo, do Rio, de Curitiba, do Paraná, Santa Catarina. Do nada as pessoas nos ligam, o meu telefone, as pessoas me mandam, sou da Defesa Civil de São Paulo, estou te mandando 15 carretas. E aí a gente vai fazendo as triagens, levando para a ponta, onde a gente tem algumas pessoas que já estão cadastradas, que estão acolhendo pessoas nas suas casas e outras entidades que estão fazendo aquela triagem mais minissuosa, que é para entregar para CPFs. O centro foi dividido em setores. Um para fraldas, itens de higiene e limpeza, outro para roupas que são separadas por tamanhos e estação e um terceiro para os alimentos. Qualquer pessoa pode trazer sua contribuição e fazer parte dessa corrente do bem. Às vezes a gente precisa de um fogão, dá cinco minutos, olha só, o empresário X está trazendo já o fogão para cá, eu preciso de um freezer para guardar frango, um outro empresário ou alguém tem um freezer e está trazendo um freezer novo para cá, eu preciso de voluntários, a galera chama os seus amigos, chama pai, mãe, sogra, vem todo mundo ajudar. Então a força do voluntariado nesse momento, ela está muito presente. E o mais bacana de tudo isso é a força, é a garra que a gente está tendo do povo gaúcho. E as doações vão ser cada vez mais importantes, principalmente de cobertores e roupas de inverno. É que a chuva dá uma trégua amanhã aqui no Estado, mas o frio chega com força. Vamos conferir na previsão do tempo. Em todas as áreas, sol e poucas nuvens. A mudança não é motivo para desatenção no que se refere aos alertas da defesa civil. Necessário continuar atento aos níveis dos rios no território gaúcho. As temperaturas baixam de maneira significativa. No sul, pode haver geada pela manhã. Em Porto Alegre, mínima de 9, máxima chegando aos 15 graus. Variação entre 5 e 12 em Passo Fundo. Os termômetros vão dos 6 aos 13 graus em Santiago. No bairro Santo Antônio da capital, o Clube Geraldo Santana está montando o único centro de triagem de abrigados da Prefeitura. Neste local, com a ajuda de voluntários, as pessoas são identificadas e encaminhadas para os abrigos. É mais um ponto que funciona. O Robson morava no bairro Maitá, mas estava atento ao noticiário. Por isso, resolveu deixar a casa que já tinha sido atingida. Eu logo me atinou aquele negócio de ah, o negócio vai ser mais embaixo. E as comportas lá do Maitá, eu ouvi falar que tinham passado por cima. Aí eu peguei e vim. Eu perguntei para o soldado, que ele era de Bagé, veio de Bagé, e estava salvando só mulher, criança e no barco. Eu falei, não, não vou entrar no barco. O copo dali é criança e senhoras. Vim pela água, encontrei os soldados, passei a ponte e esperei lá na BR. Esperei na BR e foi lá que eu fui resgatado. Assim como o Robson, cerca de 15 mil pessoas já passaram por aqui, conforme dados da Prefeitura. Mais do que um cadastro de desabrigados, as informações vão ser úteis para dar apoio às vítimas das inundações e suas famílias. Tanto para futuros programas sociais, ou para encaminhamentos demais da Prefeitura, mas principalmente para que nós possamos reunir as famílias. Hoje nós temos um problema grande das pessoas que levam direto para algum lugar, casa de amigos, que essas pessoas não passam pelo nosso cadastro e quando as famílias vêm nos ajudar, vêm procurar ajuda aqui no centro de triagem, nós não sabemos para onde foram encaminhadas essas pessoas. O cadastro também serve para localizar famílias que foram separadas pela enchente. Se a pessoa já tem família em tal abrigo, nós tentamos enviar para o mesmo abrigo onde se encontram os familiares. Em não havendo, ou chegam no abrigo que já não tem mais vagas, tem dois familiares e oito, reunimos e levamos para outro abrigo todos juntos. Então a nossa principal missão agora é reunir as famílias. Aqui no Geraldo Santana também é possível fazer qualquer tipo de doação. A triagem funciona como um drive-thru onde as pessoas chegam e passam pelas bancadas onde são atendidas por voluntários. Eles chegam aqui depois de se cadastrar ali quando eles são primeiro resgatados e depois eles passam por todo esse procedimento de pegar a bebida, a sua comida, a gente tem marmita e aqui na minha área eles se servam de café, depois eles passam ali na área das roupas e os voluntários também pedem as comidas, tomam café porque todo mundo cuida de todo mundo. Você já viu por aqui que te emocionou mais? Olha, são tantas histórias que passam por aqui. Uma senhora que chegou aqui ela disse que tinha tantas roupas íntimas que a água levou tudo aí quando a gente conseguiu aqui ela se abraçou e chorou e agradeceu a gente, sabe? Foi de cortar o coração. Belo trabalho. E o nível do Rio dos Sinos também voltou a subir e ruas que já estavam secas voltam a ficar alagadas. As defesas civis de Campo Bom, Novo Hamburgo e São Leopoldo alertam a população que já foi atingida a não voltar ou sair novamente de casa. Assim, voluntários que ajudavam na reconstrução voltam ao atendimento básico. Assim como as doações chegam, vão saindo. Até a Brigada Militar da região já tem o trabalho como referência. O Diego leva utensílios de limpeza ao bairro onde ele cresceu. Meus pais moram lá, a casa da minha família está com água no telhado. Mas isso aqui é para toda a comunidade, é para ajudar todo mundo. Amigos meus que a gente jogava bola quando pequeno. Vizinhos que eu tenho maior admiração, maior carinho a gente chegar lá e ver que eles perderam tudo. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é juntar ainda mais os amigos. Amigos que formam uma grande corrente. Quando a Luiz e o Bruno abriram a casa deles em Campo Bom e começaram a fazer marmitas, viram que podiam ajudar mais. Trabalho com matérias-primas, tanto para colchões, produtos de limpeza, cosméticos, enfim. Então, eu acionei a minha rede de contatos de clientes para verificar o que eu conseguiria de ajuda, seja ajuda de custo ou de donativos. E aí eu pedi ajuda para amigos via grupo de WhatsApp, via Instagram. E a galera colaborou. Na primeira semana, deu para comprar 350 colchões e receberam mais 200 de doações. Agora, aguardam uma nova carga comprada de mil colchões. Mas o telefone é só pedidos. O que vocês estão precisando? E não tem como não se envolver. A gente é abastecendo. A gente é nada, a gente faz, mas a gente faz muito pouco ainda. Pois a sala, que ficava vazia, se encheu de alegria e solidariedade. Esse caminhão com frete custeado pela própria transportadora veio de Andirá e Colombo, no Paraná, cheio de doações. Produto de limpeza, coisa. Aí aqui no meio tem roupa, tem água, sube. Aí lá atrás tem cama, colchão. Chegou junto com a chuva. De mão em mão, tudo foi sendo descarregado. E mais amigos foram chamados para ajudar. Aqui, pode ver, está tudo misturado. Vai levar um tempão para a gente conseguir separar, né? Por tamanho, por sexo, o que é de bebê, o que é de criança. Calçados também, montar os kitzinhos, identificar a numeração para já facilitar na hora de distribuir para o pessoal. Até o final de semana, as entregas eram para famílias que estavam limpando e voltando para casa. Gente, muito obrigado. Mas desde domingo, o Rio dos Sinos voltou a encher. No sábado, às 11 horas da noite, a medição da Defesa Civil aqui nessa régua foi de 6 metros e 74 centímetros. Depois daí, só subiu. Muito por causa dessa chuva que não para. E a mesma que caiu aqui também caiu lá na cabeceira a partir de Caraá e deve ainda descer e elevar o rio. Agora, nesse momento, a régua marca 7 metros e 52 centímetros. Aqui na rua, muita gente já tirou os móveis para fora. Agora, ela parece deserta e a água começa a voltar. Seu Alcério ainda não foi. Tem uns dois ou três vizinhos só aqui na volta. Saíram tudo. Se assustaram porque choveu demais. Choveu muito lá para cima, né? Igrejinha, três coroas, riozinho. Choveu muito e vem tudo para cá, né? Vamos para Novo Hamburgo, onde o Rio dos Sinos também está subindo, assim como os arroios que voltam para dentro dos bairros. Ele tinha abaixado, só que daí quando nós chegamos a água começou a subir de novo. Vocês ficaram ali uma hora? Mais ou menos uma hora. E quanto subiu? Eu acho que em torno dos 15 a 20 centímetros, mais ou menos. A entrega agora vai de barco até o fundo desse beco, de frente para o arroio Luiz Rao, no bairro Santo Afonso. A casa da irmã da Bruna é a última da família que restou. São sete adultos e 13 crianças, ou 14, porque a Bruna está grávida. E as crianças estavam sem colchão para dormir, e sem roupa também, porque eles têm só uma muda de roupa, porque é tudo que nós tínhamos e perdemos. Acabou tendo que entregar de casa em casa. Eles não têm cartão do celular, eles não têm carregador para carregar, para ligar. A gente vem, a gente vai descobrindo, a gente retorna aqui, no mesmo dia, às vezes a gente vem três, quatro vezes no mesmo lugar. Isso é um choque de realidade. A gente tem que começar a cuidar a questão ambiental, a questão de saúde, a questão socioeconômica que precisa ser modificada. A mentalidade das pessoas a partir de agora tem que mudar muito. E a situação da cheia segue mobilizando as autoridades no Estado. A repórter Lívia Guilhermano esteve no Centro de Operações do Comando Conjunto da Operação Taquari 2, local que virou um QG de operações das Forças de Segurança e outros órgãos do Estado. É aqui no centro localizado no bairro Partenon que acontece todo o planejamento de resgates, de entrega de donativos e também de reconstrução de vias no Estado do Rio Grande do Sul. São várias equipes trabalhando em conjunto de diversos órgãos. Ao meu lado está o general Akira, que é porta-voz da Operação Taquari 2. General, muito obrigada por participar do Redação TVE. Conta para a gente qual é a maior preocupação do momento aqui das equipes? Bom dia a todos. A nossa preocupação agora é com o volume de chuvas que ocorreu nesses últimos dois dias, principalmente no vale do Taquari e do Caí. Uma população que já foi muito atingida na primeira onda de chuvas e que está novamente sofrendo com essa chuva desses dois últimos dias. Também, esse volume de águas vai descer aqui para a Lagoa do Guaíba e nós poderemos ter um repique, como chamamos, do nível das águas atingindo toda a região metropolitana aqui de Porto Alegre. Isso nos preocupa muito e coloca em atenção nossas equipes de resgate, resgate de pessoas e de animais e também para nós tentarmos manter os eixos humanitários, terrestres, principalmente, para poder escoar aí, podemos escoar as nossas doações. Muita gente ainda precisa de resgate, como está essa questão? Alguns não saíram de casa? A maioria dos resgates emergenciais foram realizados. Ainda temos parte da população que se encontra em suas casas e que não querem sair. Então, essa é uma dificuldade muito grande, apesar dos avisos da defesa civil, parte da população ainda deseja permanecer em suas casas. Mas nós estamos prontos para, assim que essa população solicitar o resgate, para lá nos dirigirmos. Aqui a gente vê diversos órgãos trabalhando em conjunto. Conta para a gente como funciona esse trabalho de planejamento, de direcionamento dessas operações. Bom, o comando conjunto foi ativado pelo Ministério da Defesa. Então, nós trabalhamos Forças Armadas, Exército, Marinha do Brasil, e Aeronáutica, em conjunto com mais de 45 instituições das diversas estérias do poder público, federal, estadual e municipal. Sempre com a direção da nossa defesa civil. É a defesa civil que nos direciona as ações a serem realizadas aqui pelo comando conjunto. General Akira, muito obrigada pela entrevista, sucesso aí nas operações. nós falamos então com o general Akira que ele é porta-voz da Operação Taquari 2. Lívia Guilhermano para o Redação TVA. Helicópteros, barcos, lanchas, motos aquáticas. O trânsito desses veículos passou a ser algo comum nas cidades do Rio Grande do Sul. E nessa necessidade emergencial de integrar outros meios de transporte nas nossas vidas, as ações de voluntários mais uma vez ganham destaque. Esse som é sinal de alívio para quem está em lugares remotos à espera de ajuda. É através das motos aquáticas que salvamentos são feitos em locais de difícil acesso. Os resgatistas, voluntários ou não, levam não só a possibilidade de sair para um local seguro, mas informações, água, alimento e assistência médica para quem não aceita sair de casa. Nesta ação de salvamento em Canoas na região metropolitana, policiais e civis utilizam o conhecimento sobre a região para se localizar, tentar prever obstáculos pelo caminho e seguir em segurança. Encontrar cada um que precisa de ajuda é uma missão que exige atenção e paciência. Agora aqui nós vamos favorecer porque nós vamos pegar... Nós vamos lá adiante para poder favorecer a correnteza. Pede para ele ir reto, Paulo. Pede para ele ir reto. De helicóptero, foram resgatadas vítimas de forma heróica, cenas que antes pareciam tão distantes de nós. Estes bombeiros vieram do Paraná e já auxiliaram em dezenas de resgates na região do Vale do Taquari. Algumas estavam com sinais de hipotermia, por exemplo, outras estavam bem debilitadas pelo longo período que passaram nessa situação e alguns estavam nem com a manobra de baixa altura a gente conseguiu fazer a extração, então foi necessário retirar no gancho de carga externa da aeronave por cesto de resgate ou por triângulo de resgate para levar para um outro local que tivesse mais acesso conseguiu se levar para dentro da aeronave. Vale salientar que a cidade de Lajada ainda encontra-se parcialmente submersa por água, mas continuamos firmes aqui com o cumprimento da nossa missão, tentando ajudar o nosso estado irmão aí nos resgates das pessoas que mais necessitam do nosso apoio nesse momento. União e solidariedade que vem de todos os lados. Obrigado, se cuidem e, por favor, voltem para casa em segurança. E não deixeis cair em deitação, mas vai de todo mal. Amém. Que belo trabalho. E um grupo de voluntários montou uma oficina náutica em um dos pontos de chegada de resgate na zona norte de Porto Alegre. Eles estão consertando de graça todo o tipo de embarcação que estragou para que os voluntários possam buscar mais pessoas iliadas. Uma oficina mecânica a céu aberto. O Fabrício conta que a ajuda veio de longe por incentivo de um amigo do surfista profissional Pedro Scooby. A gente, através de um grupo de mecânico, que é o Daniel, o filho dele está em Portugal, que eles são amigos do Scooby, eles ficaram sabendo que precisava de mecânicos aqui para arrumar os barcos, para dar toda a assistência, né? E começou a se vir vários colaboradores, vários mecânicos, temos todo esse pessoal que está aqui do lado e foi algo que ninguém esperava que nós íamos alcançar, né? A gente montou oficina na rua, montamos oficinas aqui dentro, então foi uma coisa de coração que partiu de uma pessoa. O seu Verdier também foi um dos primeiros a tomar frente na iniciativa. Ele ficou preocupado com a dificuldade dos voluntários que não tinham quem consertasse os barcos e decidiu agir. Tudo isso que a gente está fazendo, a gente consertou mais de 40 barcos aqui em três dias, foi por causa deles, foi a boa vontade deles, o pessoal como o Leonardo, o Fabiano, o Júnior, foi esse pessoal que levantou a oficina, eles criaram a oficina. Com o espaço cedido, ele organizou a oficina, agora orienta dezenas de mecânicos voluntários a mexer com algo um pouco diferente, motores náuticos. Eu provavelmente seja a única pessoa especializada em náutica aqui, mas sem eles não teria como. Eu admiro todos eles, para mim, são todos heróis. Eu apenas estou ajudando a montar a oficina, estou coordenando, estou dando caminho para eles, mas eles, sem eles, é impossível, não tem como. Ninguém faz nada sozinho, é eles que estão fazendo. E o trabalho na oficina segue dia e noite. Fabrício explica um pouco sobre a rotina. No último dia nós já devemos ter arrumado mais de 200 barcos que voltaram para a água, pessoal aí fazendo manutenção desde manhã, trocando peça, nós estamos recebendo material de pessoal vindo de Santa Catarina para reposição, então está sendo um serviço, vamos dizer, de coração. Não tem nem palavras, eu estou há dois dias, já não durmo, assim como todos, nós somos um conjunto, então acho que a galera toda está de parabéns, nós estamos dando o nosso melhor com o que nós temos, todo mundo está vindo para ajudar e está sendo gratificante para nós, claro que a recém está começando, nós temos muita coisa ainda, mas a gente vai dar o nosso melhor possível. O jet ski da Dominique estragou, ela veio de Torres para ajudar nos resgates e segue preocupada com a situação que viu e fez questão de fazer um desabafo. Mas a coisa é bem pesada mesmo, é muito pior do que está sendo mostrado na mídia, na internet, eu espero que as pessoas escutando isso entendam o tamanho do que está acontecendo aqui e ajudem da melhor maneira possível. Mesmo também sendo atingido pelas inundações, seu Verdi segue fazendo de tudo para ajudar de alguma forma quem precisa. A minha parte é dar um pouquinho de mim, eu perdi minha casa, eu perdi minha oficina, a minha esposa está presa em Guaíba desde o início disso, eu estou super preocupado, mas eu também sabia que eu tinha uma partezinha para fazer, eu estou tentando, eu estou dando uma parte de mim para eles e eles estão dando muito, eles estão dando o sono que eles não dormem, as noites, eu estou assim, admirado com a preocupação de todo mundo, porque isso aqui e a soma das pessoas. Para mim, isso aqui é um clima de guerra e todo mundo aqui está dando um pedacinho de cada um para fazer isso aqui. Sem essa gente toda, sem esse povo nos cuidando, nos alimentando, me levaram no posto de saúde para mim tomar uma injeção, aonde que isso existe? Só numa situação onde está todo mundo voltado para um objetivo que é ajudar a população, sem isso não existe. E é com esse exemplo de união e solidariedade que nós encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite. 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 Boa noite.